Oi pessoal, tudo bem? Olha a minha situação, tava até de toca porque eu saí ali fora e tá garoando. O tempo hoje deu uma segurada no calorzão. Nossa, tá uma delícia. Até deu pra colocar uma blusinha. Ai, que gostoso. Eu tô indo buscar o Arthur na escola e eu já vou pegar ele e ir pro centro porque eu preciso resolver algumas coisas hoje. Então sejam bem-vindos a mais um vídeo. Não se esquece de deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar também, tá bom? Fala oi! Já saiu da escola e agora que ele tá no jardim, é tão rápido. Nossa, amanhã assim, ó, voa. Ele fica até 11h20 na escola. Então assim, é rapidinho, nesse tempinho que eu tenho, me desdobro pra fazer um milhão de coisas, adiantar tudo pra quando ele chegar, né, já tá com as coisas adiantadas. Vamos ali com a mamãe? Comer. Comer? Você já não almoçou na escola, não? É porque quando eu chego em algum lugar longe, eu tô com fome. Ah, tá bom. Vamos ver se a gente come alguma coisa depois, tá bom? Chovendo com o Arthur. Claro que não deu pra gravar nada lá no Armarinho Fernando, mas eu passei mais de uma hora naquela loja, andando atrás de coisas. Como a loja é muito grande, tem muita coisa, então pra você ver tudo, realmente o que é legal, o que vale a pena, tem que se gastar um tempinho lá. E aí agora o André foi ali no mercado pegar um pão pra gente tomar um café da tarde. Eu fiquei com vontade de comer uma baguete que eles têm aqui. Nossa, que delícia essa baguete. Eles colocam queijo em cima e ele fica aquela casquinha, sabe? Nossa, é uma delícia. Aí de vez em quando a gente pega. E eu também comprei uma manteiga. E aí chegando em casa é só tomar um cafezinho da tarde, com esse tempinho, tudo de bom. Essa é a manteiga que eu tava falando. É uma das melhores. Eu amo essa manteiga, eu tava morrendo de vontade de comer ela. E essa é a baguete com queijo em cima. Já foi as duas pontas aqui, mas ela é muito gostosa. Gente, isso é maravilhoso. Olha que coisa linda. Eu comeria isso aqui todos os dias se me deixasse. E agora a gente tá sem luz também aqui em casa. Tava lá no mercado, teve um estouro no transformador lá da esquina. E agora tá sem energia aqui na rua. Vai saber que horas que vai voltar. O dia já não tá claro, porque tá bem nublado. E já vai começar a escurecer, porque tá tarde. Quero só ver. Hoje é domingo. Tá um dia bem preguiçoso, nublado. Não tá tão frio hoje, mas tá gostoso pra ficar em casa, sem fazer nada. A gente acabou de chegar da igreja. Tá na hora de fazer o almoço. Eu vou fazer um yakisoba. Na verdade eu queria só comer hoje. Eu não queria fazer, não. Mas vou precisar fazer, né? O Arthur e o André tão aqui, ó, brincando de letras. Tão montando o caminhão. Sim. Porque eu amo fazer caminhão de letras. Eu já comecei com a parte de trás. Eu tava montando essa parte aqui. E aí cabeu a coisa aqui. Ficando muito legal, viu? Até eu terminar, eu mostro pra vocês ele pronto, tá? Eu já comecei a separar as coisas aqui que eu vou usar. Eu gosto desse molho aqui da Karui. Esse instantâneo aqui pra yakisoba eu nunca tinha comprado. Então não sei se vai ficar tão bom quanto o macarrão pra yakisoba mesmo. Aqui os legumes também já estão separados. Vou começar a picar pra fazer. Ah, e o frango, eu vou usar esse aqui, ó. Filé de coxas e sobrecoxas. Ele é desossado e eu acho que a melhor parte do frango é coxa e sobrecoxa. O sabor é muito melhor do que o peito. Eu acho muito seco, fica muito mais saboroso a comida. E aí Qual é essa letra? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.